Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do canal Música de Igreja. Eu sou Jason e vou estar tentando aqui ajudar você a melhorar mais sua técnica no teclado. Este é um vídeo bem para iniciantes mesmo, inclusive próprio como o título já diz, para você conseguir fazer algo com a sua mão esquerda travada. Eu não sou nenhum profissional da área, porém toco por hobby e gostaria de estar passando o meu conhecimento a todos. Bom, a técnica que vocês vão aprender aqui é uma técnica muito simples, consiste em trabalhar a mão esquerda de uma forma digamos que elegante nas músicas. Basicamente você vai precisar de apenas um dedo, ou seja, quem tem a famosa mão travada, que trava a mão, vai conseguir fazer, porque com um dedo você consegue fazer. Se você utilizar mais dedos, mais bonito vai ficar, ok? Bom, para isso ficar realmente bonito, nós vamos trabalhar na mão direita, que creio que não esteja tão travada assim, uma técnica de padrão chamado Voices. Para quem não conhece o Voices, ele consiste em você trabalhar a tríade de acorde, que no caso, por exemplo, um exemplo aqui na tríade de Dó, nós vamos ter o Dó, Mi e Sol, certo? No caso no Voices você trabalharia mais ou menos assim, você bateria a nota fundamental, que seria mais grave, e depois a a terceira e a quinta. Só que está vendo o jeito que fica carregado, então nós vamos fazer uma inversão de Dó aqui. Nós vamos pegar o Dó daqui e trazer aqui para cima. Depois eu faço mais um outro vídeo passando um pouco mais de técnicas de inversões. Por exemplo, aqui já ficaria assim, certo? Então vamos fazer mais uma inversão. Vamos pegar esse Mi aqui e passar ele para cá, deixando esse Dó assim, ó. Está vendo como fica mais melodioso? No caso do Dó, nós vamos manter assim. Para colocar em prática, entender um pouco melhor da técnica que nós vamos aprender, nós vamos fazer um padrão simples de... em escala maior, né? No caso, vou seguir o Dó mesmo, né? Que todo mundo se dá bem tocando em Dó. Então nós vamos fazer a primeira, a quinta, a sexta, a quarta e a primeira de Dó. Nossa, eu falei muita coisa! Mas não é tão difícil assim. Se você perceber grande parte das músicas que você toca, segue esse padrão, que seria a primeira, a quinta, a sexta, a quarta e depois volta para a nota fundamental, ok? Não precisa fazer algo muito tipo... Entendeu? Nós não vamos trabalhar essa abertura. Mas sim, exatamente isso que eu fiz aqui, porém com apenas um dedo, que seria uma técnica chamada técnica de baixo, baixo de piano, né? Se você olhar numa partitura de piano, ele está lá na clave de Fá. Então como vai ser isso? Vamos lá. Seguindo esse padrãozinho aí, hein? Nota fundamental. Dó, certo? Vamos cair para Sol. Só que nós não vamos fazer isso. Um, um. O que a gente vai fazer? Para quem toca contra baixo, ou já viu alguém tocando contra baixo, você vê que sempre tem uma preparação de caída de nota. Então isso a gente vai fazer aqui no piano. Então, por exemplo, se nós vamos sair de Dó para Sol, nós podemos utilizar aqui a quinta de Sol, que seria o Ré, como uma nota de antecipação. Depois eu falo um pouquinho mais sobre técnica de antecipação. Mas seria mais ou menos isso. Vamos fazer o voice aqui, ó. Entendeu como ficou legal? Com um dedo. Viu que legal que fica? Então assim, claro que você, como eu te disse, se usar mais dedos, fica mais bonito. Para passar do Sol para o Lá, nós vamos fazer uma evolução. Então nós vamos caminhar aqui. Nós vamos passar do Sol, vamos fazer a sétima de Lá, que seria, estaria aqui o nosso Sol sostenido, né, ou Lá bemol, e depois sim o Lá, porque nós vamos cair um Lá menor. Então olha só que bacana fica. Entendeu? Seguindo essa ordem. Vocês viram que eu fiz aqui no Fá, que é algo que também pode ser feito, que é uma marcação. Como, por exemplo, assim, ó. Você entendeu? Que ele dá uma quebradinha no tempo e vai, ó. Bem bacana, né? Eu vou dar um exemplo prático disso. Como, por exemplo, aquela música Lady Bee, dos Beatles. No inglês é horrível, então eu não vou cantar a música. Eu apenas vou fazer um Lá, Lá, Lá. Tá ok? Tá ok? Bacana, né? Essa mesma técnica, exatamente com as mesmas notas, pode ser aplicada naquela música Buscai Primeiro, pra quem conhece músicas de igreja, inclusive tem ela aqui no nosso canal. As mesmas notas, a mesma técnica de baixo. Tá ok? Ficaria assim. Buscai Primeiro o Reino de Deus E a Sua Justiça Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Se esse vídeo tiver uma boa repercussão, provavelmente eu vou fazer outras dicas de técnicas de piano. Seja pra iniciantes ou pra um pouco mais avançado. Certo? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.